Oi gente, o vídeo de hoje acho que é um dos vídeos mais aguardados da história deste canal porque toda vez que eu posto um vídeo usando pó translúcido, ou seja, todos os meus vídeos vem alguém perguntar pra mim se eu tenho algum pó baratinho pra indicar pelo amor de Deus, me indica um pó barato, me indica um pó que seja bom que seja fininho, que não estoure no flash e hoje chegou esse dia gente e chegou esse dia graças a uma seguidora minha, que eu não lembro o nome infelizmente mas que me deu uma dica de um pó translúcido baratinho que vem muito produto e que é muito bom e chega de mistério porque eu estou falando deste pozinho aqui da Vult na verdade ele é um pó pra maquiagem artística ele é um pó fixador de maquiagem artística mas ele é translúcido e ele tem uma composição bem básica ele tem uma composição de 5 ingredientes sendo que o tal que é o principal e ele vem nessa embalagenzinha aqui enorme vem 60 gramas de produto que é tipo pó translúcido por resto da sua vida e é naquele esquema bem parecido com o pó da RCMA que é assim de peneira não é uma embalagem muito prática mas pelo preço minha amiga a gente está aceitando porque eu paguei 16 reais nessa embalagem desse tamanho gente ou seja, são 16 reais pra pó translúcido por resto da sua vida ele é bem bem fininho e ele se adapta a qualquer tom de pele ele não altera o tom da base, o tom da pele ele somente matifica e deixa a pele bem sequinha como ele segue a mesma proposta do pó da RCMA hoje eu vou fazer uma comparação pra gente ver como que os dois vão se comportar mas antes disso eu vou mostrar pra vocês a foto de eu usando somente esse pó no rosto inteiro inclusive aqui na região dos olhos pra vocês verem que realmente ele não estoura essas fotos minha com flash, pelo amor de Deus né gente é uma pior que a outra mas enfim gente, eu vou fazer minha pele vou aplicar minha base, meu corretivo e daqui a pouquinho eu volto pra gente fazer a aplicação desse pó voltei com base e corretivo usei a base aqui de Sberenice e o corretivo da Lembruna Tavares mas nessa hora não importa muito porque a gente vai testar mesmo a duração do pó e fazer a comparação entre os dois então desse lado do rosto eu vou usar o pó da Vult e desse lado eu vou usar o da RCMA primeiro eu vou selar a região do corretivo e depois eu vou selar o resto do rosto normalmente vou pegar minha esponjinha vou vir aqui no pó da Vult e eu vou aplicar aqui pra selar essa região a única coisa que eu não gostei muito nesse pó é que ele tem um cheiro meio salgado não sei explicar, velho é tipo um cheiro salgado desse outro lado eu vou usar a mesma esponjinha porque minhas esponjas estão todas sujas mas eu vou vir com este lado aqui da esponja com o pozinho da RCMA e vou selar esse pó da RCMA ele tem só três ingredientes é o No Color Powder não é o pó translúcido dele é o No Color ele tem somente três ingredientes sendo que o principal também é talco e ele também não estoura no flash e agora eu vou selar aqui a metade desse rosto com o pó da Vult com um pincelzinho de pó sem segredo só aplicando o pó mesmo e desse outro lado eu vou pegar outro pincel de pó e o pó da RCMA e eu vou selar apliquei meus pós são 10,54 e agora a gente vai começar a fazer um pequeno teste de duração mas antes de ir embora eu vou fazer aqui um pequeno teste de transferência pra gente ver como é que estão os dois lados se realmente selou bem esse é o da Vult e esse é o da RCMA e pra mim tá tudo igual a gente não viu diferença não então é isso até mais tarde voltei preparada pra assistir o jogo do Grêmio são 3,5 ou seja, já tem 4 horas que eu estou com os dois pós no meu rosto e eu vim mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui na minha testa tá começando a ficar um pouquinho oleoso e aqui no centro do nariz também mas nada assim de absurdo meu Deus, tá muito oleoso não tá bem tranquilo e gente, sendo bem sincera eu não tô vendo diferença pros dois lados pra mim tá a mesma coisa não tem um lado que tá mais rico que o outro não tem um lado que marcou mais a linha de expressão do que o outro pra mim tá idêntico de verdade os dois lados estão idênticos a base também tá começando a sair aqui nessa região do nariz dos dois lados então pra mim eu no espelho aqui vendo aqui no espelho eu não enxergo nenhuma diferença pra mim tá a mesma coisa aqui na testa tá um pouquinho oleoso aqui acima da sobrancelha tá vendo? tá brilhando um pouco mas tá do mesmo jeito aqui desse lado também então gente, esse pó da Vult tá super aprovado por mim ele matifica a pele e deixa a pele sequinha por muito tempo mas ele não é tão seco e pesado a ponto de marcar asinhas e ficar aquela aparência horrível no rosto super fininho, super confortável indicado pra qualquer tipo de pele e não estoura no flash e custa R$16,00 então, o que que você queria mais gente? é com certeza o melhor pó transgusto baratinho nacional que eu já usei e é sim comparável ao famosíssimo no color da RCMA eu acho que pra quem tá começando aí nesse mundo de maquiagem ou pra quem não tem condições de investir num pó mais caro pode sim se jogar nesse pó que você não vai se arrepender é isso pro vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada por assistirem o vídeo um beijo e até a próxima tchau tchau